Estamos aqui para discutir sobre o bullying. O bullying é uma situação que está preocupando muito, principalmente os jovens e adolescentes, na nossa realidade social, neste contexto que estamos vivendo. Vou passar agora para o Enzo, que está na Escola Viva, no Ensino Médio. Hoje estamos aqui na Escola Viva, no Prédio do Ensino Médio. Vamos conversar com o nosso amigo Andréas Romilos Betanes a respeito do que é bullying. O que é bullying para você, Andréas? Eu acho que bullying é um tipo de agressão física ou moral, psicológica. E você já sofreu bullying? Lógico que não. Você já praticou bullying? Lógico que não. Muito obrigado pela entrevista. Lógico que é tudo. Olá, muito bom dia. Estamos aqui na Escola Viva, no Prédio do Ensino Médio. Queremos conversar aqui com o nosso querido amigo Caio a respeito do que é bullying para você. O que é bullying para você, Caio? Quando você isola um aluno, você expõe a imagem dele ao público, está suando. E você já sofreu bullying? Já. Você já praticou bullying? Também. Muito obrigado pela entrevista. Bullying é um ato de você agredir verbalmente ou fisicamente ou psicologicamente uma pessoa que você não tem muita afinidade. Entendi. E você já praticou bullying? Creio que sim. E já sofreu bullying? Com certeza. Muito obrigado pela entrevista. De nada. Foi muito bom dia. A gente está aqui na Escola Viva, no Prédio do Ensino Médio. E queremos convidar a nossa querida amiga Gabriela a fazer uma entrevista sobre o que é bullying. Para mim, eu acho que é o ato de ofender de qualquer jeito uma outra pessoa. E você já sofreu bullying? Já. E já praticou também? Já também. Muito obrigado pela entrevista. Hoje estamos aqui na Escola Viva, no Prédio do Ensino Médio. E vamos conversar com o nosso querido amigo Paulo a respeito do que é bullying. O que é bullying para você? Acho que bullying é principalmente respeito ao próximo no ambiente escolar ou trabalhista. Você já sofreu bullying? Só realmente assim eu não me sinto de ter sofrido bullying, mas eu acho que tipo de brincadeira assim... E você já praticou bullying? Já. Muito obrigado pela entrevista. E aí Obrigado.